Olá, aqueles a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Muitos são aqueles que vão tentar calar a tua voz, vão tentar fazer com que você pare no meio do caminho. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia, um homem que estava à beira do caminho, ele começa a clamar ao Senhor Jesus. Este é conhecido como o cego de Jericó. E sabe o que é que falaram para ele? Cala a boca porque Jesus não vai te ouvir. Mas a Bíblia vai dizer que ele gritava ainda mais alto. E sabe o que é que aconteceu? Jesus parou para atendê-lo. E ele vai sair de lá com o milagre tão desejado na palma da mão. Ei, na desistência não tem milagre. Na desistência não tem vitória. Na desistência não tem troféu. E Deus não te chamou para ser um desistente. Então não importa quem está tentando te parar ou te calar. Persevere. porque você só vai parar quando estiver com esse troféu de vitória na mão. E eu profetizo em nome de Jesus esse milagre na tua vida. Esse troféu de vitória na tua história para a glória de Deus. Se você crer, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém!